Música Música Jornal da Silva Música Música Sem tudo, vou sair fora Eu gosto de seguir o meu alemado Você não pode me fazer os meus anos Mesmo que a vida se espalhe do lado Eu continuo muito fervo A vida é por quem é que o dia tá passando Estão longeando a ganhar no final Se agora não resolve o que te morrer Se agora nãoим cosa aêtes Não resolve o que te morrer A vida é por quem é que o dia tá passando A vida é por quem é que o dia tá passando Eu trouxe-te-o-b буque Eu sou necessário Eu trouxe-te-o meu aluno Eu sou uma beltada Eu sou uma beltada Eu sou uma beltada Nem sentido, vestido sem dor Não tem sentido, caso será do que eu deixo na cama Não tem mais tempo, eu saio fora Eu posso estar seguindo como eu falo Você e o nosso, você e os meus filhos Tem muitas vidas, vestido sem dor Eu continuo me dando Não tem mais tempo, eu estava acertando Estou projeito pra ganhar no final De agora, eu estou com tudo de novo Eu continuo me dando E aí E aí E aí E aí